E aí galera, aqui quem falou é o Victor, vídeo de hoje eu vou falar sobre overclock e undervoltage para reduzir temperaturas nas placas de vídeo da Colorful, eu vou estar mostrando para vocês como que eu fiz na minha, vou estar mostrando para vocês também a diferença de resultados em jogos no caso do vídeo de hoje vai ser Shadow of the Tomb Raider, do benchmark fixo do jogo para vocês poderem mensurar melhor ainda como ficou o overclock, mesmo gastando menos energia do que antes que com undervoltage, vamos lá pessoal, vamos para o PC agora né, então vamos lá para o PC aqui a gente está rodando a configuração em estoque da própria GPU que a gente comprou de fábrica né emissive the burner, GPU Z, vocês podem ver que de fábrica ela opera 1845 de megahertz é uma GTX 1660 Ti da Colorful primeiramente a gente vai rodar ela na última versão do driver né, então vamos lá pessoal vamos rodar ela, vamos abrir o jogo aqui e depois a gente vai testar também como que ela fica no overclock mais undervoltage né vamos abrir aqui o Shadow estou só esperando aqui o jogo abrir esperando a boa vontade do Windows aqui né pronto, jogar vou mostrar as perdefinições gráficas aqui para vocês pessoal vocês podem ver que já deu o pop-up aqui, já iniciou o MS Afterburner, vamos lá opções, vamos colocar em gráficos né, que o que importa é isso né vamos lá, vocês podem ver que já valida que é 1660 Ti está sem, está sem AMD FDFX, sem Vsync tem um anti-serrelhamento em duas vezes, vamos colocar agora nos gráficos pessoal, vamos lá está basicamente ultra, 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 só sem Ray Tracing porque a minha placa não é uma RTX, é uma GTX oclusão de ambiente bom, tudo em detalhamento bem alto, só desliguei o desfoco de movimento porque eu não gosto e nem motion blur porque eu não gosto, então vamos lá pessoal vamos fazer o teste de performance que é o próprio benchmark fixo do jogo vocês podem ver que a GPU está aqui, a temperatura dela, a porcentagem de uso dela o quanto de memória que ela está gastando, memória de vídeo né o core clock, memória clock e o quanto de energia ela está puxando da fonte para poder funcionar embaixo do meu processador né, mas ele não é o que está sendo testado nesse vídeo o computador está em dual channel pessoal, tem duas memórias RAMs então não vai ter perda de FPS, por isso, dual channel é meu pastor e nada me faltará, vamos lá, está carregando o benchmark fixo, vamos que vamos vocês podem ver que o gasto é aproximadamente 130 watts nessa configuração gráfica aproximadamente a minha placa faz uns 80 FPS em estoque né a pergunta desse vídeo é se vale a pena ou não fazer o undervoltage com o overclock, vamos lá se faz diferença na realidade nos comentários os políticos, vamos lá mais Amém. 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 Já vai sair os resultados do benchmark, como vocês podem ver durante todo o teste, a GPU consumiu entre aspas 130 watts, a média de FPS foi 84, se vocês quiserem pausar esse frame aqui, porque eu vou fazer overclock agora na placa de vídeo, vamos que vamos, deixa eu abrir o iGame Center, eu vou estar disponibilizando esse software no canal para vocês verem na descrição, que é um software da própria fabricante da minha placa de vídeo, o que eu fiz nesse software, vou mostrar para vocês, está inicializando ele aqui em tempo real para vocês, vou estar vendo a parte da placa de vídeo, que é a placa aqui, eu fiz um overclock de 1001 no memory clock, eu fiz um overclock no core clock em 115, eu diminui o power limit, o que acontece? Você vai entregar menos energia para a placa de vídeo e ela vai entregar o mesmo tanto de performance, cada placa de vídeo vai variando um pouco, mas a minha conseguiu com menos 11% de energia, fazendo praticamente a mesma performance ou até mais, então vocês podem ver que já mudou aqui, o memory clock já subiu 1000, o core clock já subiu e o consumo diminuiu, vamos ver como é que fica, aliás pessoal, isso também diminui a temperatura da GPU, vamos fazer o teste de novo, para ver se tem alguma diferença clara de desempenho e temperatura no jogo. Outra coisa pessoal, a diferença não vai ser muito grande, mas a maior diferença é que o consumo de energia vai ser menor e a temperatura vai ser menor durante os jogos também. Basicamente o pessoal do Teclab já explicou que isso aqui é porque a GPU da NVIDIA, o que ela faz? Ela aumenta o TDP da GPU para quê? Porque tem exemplares do silício que foram piores na binagem e não saíram tão bem, ou seja, gastam mais energia para entregar menos. Pode ser que em sua casa tenha um GPU melhor do que a minha, ou pior, mesmo sendo o mesmo modelo, porque o silício é loteria do silício, né pessoal? Cada um tem sua particularidade em overclock e essas coisas. A minha conseguiu estabilizar dessa forma, estou muito satisfeito de o que está. E é basicamente isso aqui, a gente extrai 100% da GPU e ainda consegue fazer ela ficar mais fria do que o normal. Vocês podem ver que nesse teste ela está atingindo só 70 graus, anteriormente estava 74 graus porque o TDP dela estava maior. E mesmo assim, o Core Clock agora está maior do que antes e o Memory Clock está maior do que antes. Eu também estou esperando mais desempenho do que antes. Vamos ver no resultado final. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Já está se encerrando o benchmark por aqui. Vamos ver se houve alguma diferença de fato em número de FPS, mas em consumo já ficou bem claro que ela está gastando menos energia do que antes. Vocês podem ver que ela aumentou pouquíssimos FPS em média, 2 FPS a mais, mas mesmo assim você está gastando menos energia para entregar mais. E isso é muito bom. Se você quiser fazer na sua casa, você pode experimentar na sua GPU, você pode fazer mais resultado do que eu. E eu não quis fazer nada extremo, eu quis fazer só o básico para poder fazer o resultado que eu queria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Pessoal, deixe seu like e sua inscrição para o maior conteúdo no canal. E eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o link de download para o software que eu usei nesse vídeo.